Oi pessoal, hoje a gente está aqui em Blumenau, no consultório da nutricionista Flávia Gors, para inaugurar o primeiro vídeo da sessão Anutri Responde. Então hoje ela vai responder as perguntas que vocês enviaram para mim ao longo da semana, sobre dieta, emagrecimento e alimentação saudável. Vamos lá? A compulsão por doce, na verdade, é vinculada à ansiedade, a episódios de ansiedade. Então assim, o que a gente recomenda é que a pessoa tenha alternativas para reduzir esse grau de ansiedade, fazer uma atividade física. Um substituto interessante e natural são as frutas, as frutas de época, os sucos de fruta. Não adianta, por exemplo, fazer uma musculação com o corpo frio, precisa fazer uma queima antes, para daí começar a formar massa muscular. Então o ideal é 15 minutos aeróbico, depois a musculação, os aparelhos em geral, e depois mais corrida de 45 minutos. O ideal, geralmente, quando a pessoa vai fazer uma dieta de perda de gordura e emagrecimento, o ideal é que sejam alimentos leves. E é importante lembrar que não se tenha suplementação de proteínas ou de isotônicos, porque senão vai manter o peso e não vai ter o efeito desejado. Então a gente recomenda que seja assim um suco, um iogurte, uma vitamina de fruta, alimentos leves e de fácil digestão. A dieta que faz restrição radical de alguma coisa, ela não funciona. Então a gente sabe que a dieta do cã, ela faz restrições e episódios de hiperalimentação. Então o que a gente recomenda é que se faça uma dieta com equilíbrio de nutrientes, porque o corpo vai chegar uma hora que ele vai precisar e a pessoa vai acabar desregulando a alimentação e vai fazer a hiperalimentação. Um dos alimentos fundamentais que hoje está em alta na nutrição funcional são as berries, que são as frutinhas vermelhas. Então é o mirtilo, o morango. Então assim, naturalmente a ingestão dela já aumenta o colesterol bom. Outro fator que é importante também e vem junto com as dietas é o exercício físico. E outro alimento também que é bem disponível e que não se tem muito hábito de usar o azeite de oliva extra virgem. Ingerir também um copo de vinho tinto todo dia natural, sem aduçar, ou um cálice de vinho tinto. São alimentos que realmente aumentam o colesterol bom. Então, vamos lá. Obrigado.